E vou passar agora imediatamente a palavra para o coronel Ubiratã. Isso. Ok, 15 minutos. Eu aviso quando tiver três. Olha, depois da fala da Jamila e do Juliano, se quiser passar para as perguntas, está bom. Eu me dou satisfeito. Meu guru, desculpa, filósofo, desculpa. Ele pediu para fazer uma apresentação, porque não conseguiram pegar o meu currículo. Vou só fazer uma rápida apresentação. Primeiro, uma apresentação de... Eu sou coronel da reserva da Polícia Militar, onde eu tive a oportunidade de chegar a comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Sou licenciado em Educação Física pela Escola de Educação Física de Aeronáutica, bacharel em Ciência Jurídica pela UERJ. Fiz especialização na área da segurança. E me especializei depois como consultor. Hoje sou um consultor internacional em segurança humana. Está bom daqui a distância? Na área da segurança humana. E na área da militância social, sou membro, conselheiro honorário do CEDINI, sou da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra, no Rio de Janeiro, daquela comissão da OAB. Sou membro da Comissão de Combate e Tolerância Religiosa, coordenada aqui pelo nosso interlocutor Ivaninho, de onde eu sou coordenador de infraestrutura e segurança de todas as caminhadas à vida, inclusive dessa recente. E represento, além da minha militância pessoal, na Comissão de Combate e Tolerância Religiosa e na Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Associação Social, eu represento a grande loja maçônica do Estado do Rio de Janeiro, por determinação do Grão-Mestre, quando foi provocado colocar alguém que seja maçom. Daí eu estou dizendo também que sou maçom. Então, eu acho que isso aí é o suficiente. Dentro da temática provocada para esse... Quanto tempo é? 20 minutos? 10, 15? Ótimo. Juventude negra, inclusão, cidadania, judicialização, sistema prisional, debate ausente da questão da maioridade penal. O foco que eu vou puxar aqui, depois da fala dos dois, eu vou tentar jogar para a judicialização e a questão, no mesmo gancho, no mesmo gancho. Eu me apaixonei pela fala dos dois, sinceramente me apaixonei. Jamile, quando fala do assassinato, do que eu chamaria de sonho, mais simplesmente, da minha simplicidade, mas não na sua eloquência, quando ela fala, assassinaram o nosso psicológico, a perspectiva de chegar a algum lugar. Isso aí é assassinaram o sonho. Eu tive a oportunidade de não morrer aí. Eu tive essa oportunidade de não morrer. Eu costumo brincar em alguma das falas que eu tenho, eu digo que eu sou... E é uma brincadeira séria, eu falo que eu sou um milagre. Por que eu sou um milagre? Não é nem ser presencioso, não. Se eu ficar em pé, vocês vão ver que eu sou pequeno. A letra P está atrás de mim. Eu nasci preto, pequeno, tenho menos de 1,70m, calço 45. É pé grande, não é pesão, não confunda. Embora ainda... Eu já perdi 16 quilos, então já há muito tempo sou um pançudo. Sou professor e policial. Então, tudo na minha vida gira em torno do P. E, para completar, eu me chamo Ibiratã, que no Iptupia, Guarania, é pau-ferro. E maçom, em português, é uma palavra de origem francês, significa pedreiro. Por que eu digo que eu sou um milagre? Vou trocar aqui, né? Alô. Tá. Tá bom assim? Tá. Por que eu falo que eu sou um milagre? Quando a gente... O que é isso? Agora eu vou tirar a onda que eu tiraram aqui contigo. Nasci muito som ao som do Filó, nos anos 70, 60. Viu? Nós, né, Filó? Por que eu falo que eu sou um milagre? Quando a gente olha o mapa, vamos chamar-se de mapa, a estatística da vitimização dos crimes violentos no Brasil... Vamos botar Rio de Janeiro, né? Na Mara da Metropolitana do Rio de Janeiro, nós vamos encontrar o quê? Ele mostrou aqui. Jovem, masculino, de comunidade menos abastada, pobre, negro. Então, até os 18 anos, eu tive a oportunidade de fazer parte desse mapa. Consegui escapar. Entrei para a polícia. Quando você vê as estatísticas dos policiais mortos, e você percebe, principalmente no período que eu estive na ativa, vou sair da polícia já há sete anos e meio. Você vê que, no período que eu era tenente, capitão na polícia, área operacional, você tinha 17 chances a mais de morrer do que um cidadão comum. Além de ser preto. Então, a minha chance de morrer aumentava. Eu cheguei até aqui e cheguei ao comando-geral da polícia. Estou aqui, é um milagre. É um milagre. Alguém, aquele cara que cuida da gente, né, Ivani? Tomou conta de mim. Tinha o seu propósito. E a gente vai percebendo que esse mapa vinha acrescentado há muito tempo. Há muito tempo. E ele não é à toa. Ele não é à toa. A nossa sociedade, qualquer sociedade vive em cima de medos. E a gente costuma, tecnicamente, chamar o medo em dois sentidos. O medo concreto e o medo subjetivo. O que é o medo concreto? Alguém aqui colocaria, está escrito assim, fio de alta tensão, desencapado. Alguém botaria a mão? Não. Isso é concreto. Está lá o fogo, ninguém bota a mão, porque vai saber que vai se queimar. Então, isso é concreto. Está diante. Está mais na sua vivência, no que você vive. Ninguém vai atravessar a Presidente Vargas de olhos vendados. Isso é concreto. E o medo subjetivo, aquilo que a gente acredita que vai acontecer. No mais das vezes, o medo subjetivo, ele nos é imposto e não é vivido. Nos é imposto por quê? Por tradições, por cultura, por informações. Aí é que vem um problema. Por informações. Aí mora exatamente onde vem a sua fala. Na construção da formação da juventude brasileira, em especial do negro. Porque o negro está nas comunidades menos abastadas, mais pobres, e, consequentemente, tem um ensino menos privilegiado, principalmente quando nós falamos de ensino público. Os que saíram desse caminho vão ter um ensino direcionado aos não negros. Ou melhor, aos não pobres. Então, o que nos amedronta? Na semana passada, eu vi, há duas semanas, no mesmo dia em que a Instituição Nacional mostra o relatório, ou seja, ela lança na segunda, mas na sexta-feira, ao final do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eu estava em uma mesa, e aí sai uma estatística que mostra o medo que a sociedade tem. Fala assim, 8 entre 10 brasileiros têm medo de morrer. Vocês viram isso daí? 8 entre 10. Ou de morrer assassinado. 8 entre 10 brasileiros têm medo de morrer assassinado. Quando você lê uma notícia dessa, a primeira coisa que você fica com medo, sabe o que é? De morrer assassinado. Não tenha a menor dúvida. Eu fui ler a pesquisa. A pesquisa foi feita em municípios com mais de 100 mil habitantes. Sabe quantas pessoas foram em 80 e poucos municípios no Brasil com mais de 100 mil habitantes? Foco da pesquisa. Público-alvo, 1.370 pessoas. Porra, não entrevistaram ninguém. Para poder dizer que 8 entre 10 brasileiros têm medo de morrer assassinado. 1.300 pessoas não representam o Rio de Janeiro, quanto mais o Brasil. Ou em municípios com mais de 100 mil habitantes. Não pode ser. Mas essa notícia foi veiculada. Quando eu olhei a pesquisa, estava assim, você tem medo de morrer assassinado? A pergunta era essa. Você tinha sim ou não? E se eu perguntar a vocês, o que vocês mais têm medo? Agora a tendência é pensar em morrer assassinado. Porque nós estamos falando desse assunto. Mas talvez, antes de começar a conversa, outros medos. Por que pode ser diferenciado o tipo de medo? Porque os medos vão variar com o ambiente social. Ambiente social onde os cuidados públicos são melhores ou piores. Alguém aqui tem medo de passar em túnel? Qual o túnel que pensou? Não pensou no Número Rosa. Eu moro em Vila Isabel. Eu moro no pé do Morro do Macaco. Por isso que eu estou falando com tranquilidade do Número Rosa. O túnel não é rosa não é igual aos anjos. Ou é igual. Não é. Não estou falando em tamanho. Não estou falando em asfaltamento. Tem cuidado. Já viu pingando aquela água no túnel dos anjos? Não tem. Falta de luz no túnel? Não tem. Eu comandei o batalhão do lado dos anjos. Era a razão das minhas insônias. Um tiro nos anjos ia ter o mesmo impacto que a bomba de Hiroshima. Ou não. Estou falando em impacto de difusão do medo. No final dos anos 80, início dos anos 90, eu passei por uma experiência interessante. Comecei a observar e isso me chamou muita atenção. Nós tivemos um aumento no índice de extorsão mediante sequestro. extorsão mediante sequestro. Nessa época, eu era capitão. As polícias só tinham dois negociadores em casos de referência. Eu era um deles. Então, eu estava muito perto dessa situação. E eu comecei a perceber também, depois eu fui trabalhar na assessoria do comandante-geral, que era o coronel Serqueira, que em várias escolas públicas, das comunidades, das periferias, vamos chamar assim, as mães passaram a ir mais levar seus filhos à escola e buscar. Sabe por quê? Porque elas tinham medo de que as crianças fossem sequestradas. Ora, aquelas crianças não eram alvo de sequestro. Porque o sequestro era extorsão mediante sequestro. Não estamos falando aqui em tráfico de pessoas. Estamos falando em extorsão mediante sequestro. Ou seja, vou sequestrar e pedir resgate. Pô, se eu fosse sequestrado a minha filha e pedir resgate, puxa vida. Imagina o que ia acontecer. Aliás, tinha que ser muito idiota para me sequestrar, para pedir resgate. Porque eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. A primeira vez que eu vi dinheiro foi quando eu abri minha microempresa de transporte de gênero alimentício. Eu fazia carreto na feira. No meu currículo vem microempresário. Então, essa era uma questão. Então, quando a gente olha a questão do homicídio, e a gente vê essa taxa de jovem, masculino, pobre e negro, você vai ver também, tem que colocar junto, e possivelmente o Wallace já percebeu, que você tem um georreferenciamento dos homicídios. Não acontecem os homicídios em qualquer lugar no Rio de Janeiro. Nem no Brasil. Você vai olhar os pontos onde mais acontece. Quando você pega no estado do Rio de Janeiro, você vai olhar a metropolitana do Rio. Quando você pega a metropolitana do Rio, você vai ver onde eles acontecem. Então, uma questão só. Já está mais do que identificado há décadas. Quem são as vítimas dos homicídios? A pergunta é, quem são os autores? Essa é a primeira pergunta. Sabe por quê? Porque a extorsão mediante sequestro caiu bastante. Porque os autores passaram a ser descobertos. Algumas falcatruas policiais de sequestrar para apaiar uma prata também foram arrebentadas. Basta ver os discursos do delegado Helio Luz, na época, quando ele assumiu a chefia da polícia. O que ele falou. Não sou eu que estou falando, não. Foi ele que disse. Ou seja, houve medidas para a contenção da onda da extorsão mediante sequestro. Por que não há com relação à onda de homicídios? Em primeiro lugar, um, quem são as vítimas? Quem eram as vítimas da extorsão mediante sequestro? Quem são as vítimas do homicídio? Vocês conhecem as medidas eficazes de saúde para a contenção? Vamos pegar aqui de almirafosform, elas são eficazes? Por que o da SIDA ou o AIDS foram? Porque as vítimas são diferenciadas. Ou melhor, eu digo que o AIDS é extremamente democrático, mas o público que mais aparece como vítima exigiu medidas eficazes em cima disso. E se passou por cima de uma série de hipocrisias. E eu vou citar essas hipocrisias daqui a pouco, mais à frente um pouquinho. Então, nós já descobrimos quem são as vítimas dos homicídios. Basta identificar quem são os algozes dos homicídios. Aí, a questão é, pragmaticamente, você vai encontrar que foi uma fala, é negro matando negro. Você encontra negro nas áreas... Esses jovens que estão morrendo, eles estão morando, ou passeando, ou transitando, nas áreas onde estão geograficamente os homicídios. Eles são o quê? Negros. Então, não estão nem aí. Não estão nem aí contra esses negros, as medidas sociais, as medidas políticas. Os policiais acreditam imbecilmente, idiotamente, que combate o tráfico de drogas. Por que eu digo isso? Para se combater o tráfico de drogas, a necessidade de se ter informações que as polícias não têm. Isso eu posso lhes garantir. Então, quando o cara fala assim, nós vamos invadir para prender o traficante, não é verdade. Não estou nem dizendo que ele esteja de mentira, ele acredita. E esse policial que vai lá, ele é negro, como ela mesma apontou. Negro matando negro. Ele é induzido a matar o negro. Por quê? Ele acredita que ele vai chegar lá e vai matar o traficante. Ele não olha o seu irmão de cor, ele não olha aquele da sociedade que ele saiu. A inclusão de negros na polícia, ela remonta há décadas, aos anos de 1810. A criação da polícia em 1809. Em 1810, a gente tem relatos escritos em ofício no Arquivo Geral da Polícia, a comissão tem investigado, que os alforreados, os escravos alforreados, ingressavam aonde? Na divisão militar da Guarda Real de Polícia da Coitura. Sabe por quê? Porque não era uma mão de obra especializada, não tinha para onde ir, eles iam para onde? num lugar onde eles pudessem ser aceitos. Eles eram aceitos, iam trabalhar, iam ter autoridade, casa, comida e roupa. E os que fugiam, falsificavam suas alforrias, eles faziam a mesma coisa. Então a inclusão de negros na polícia vem desde esse período abolicionista. E hoje é a instituição que mais tem negros. E o interessante, aí vem algo extremamente interessante. Na base da polícia, a sua maioria é negra. Na base dos prazos, a sua maioria é negra. Na cúpula da polícia, a sua maioria não é negra. Porque são dois critérios diferenciados de acesso. Assim como a cúpula da universidade não é negra. O mundo acadêmico, você até tem negros no mundo acadêmico, mas não é a maioria. Pelo menos, não na cúpula. Ou é, ou não. O antecessor falou assim, quando eu vou a um seminário de dentistas, eu vejo um negro, ou se tem alguém para que eu possa conversar. Porque a maioria dos dentistas não é composta de negros. E assim também é. A diferença é que, do final da ditadura para cá, nós tivemos 16 comandantes-gerais da polícia. Oito brancos. Seis negros. E dois têm que se definir. Eles têm que declarar qual é a sua cor. Eu não sei. Eu volto agora ao Wallace. E o que mudou? Quando você fala, a ascensão social, do que ela vai interferir? Pois bem, fiz toda essa digressão, toda essa fala, para entender uma coisa. Ela até se assustou quando eu falei, é negro, matando negro. Ela está pensando que eu estou acusando os negros. Eu estou acusando o seguinte, o sistema, ele provoca um georreferenciamento das ações violentas. Ele provoca um georreferenciamento dos homicídios. E, quando você entra na questão judicial, ele divide. Vamos dar agora dois, para cair na maioridade penal. Usar droga é crime. Vamos lá. Vender droga é crime. Alguém tem dúvida? Não. E usar droga é crime? Bom, desde 1976 não é. Porque no sistema jurídico penal, tem que estar no infinitivo o verbo. E o verbo usar não aparece na legislação, na figura criminal. Agora, basta dizer o seguinte, em 1976, nós tínhamos 16 anos de Brasília, onde a garotada daqui foi obrigada a ir para lá com seus pais. Nós tínhamos a maior concentração de jovens usuários de drogas. Não éramos negros e pobres. De lá para cá, nós vivemos numa sandice, onde é proibido vender, é permitido usar, e a polícia fica louca atrás do traficante, que ela acredita que é, e do usuário que, na cabeça dela, é o culpado de existir o tiro que mata o policial. Resultado? Ele vai em cima de quem? das áreas onde a vena de droga é mais violenta. Aí você tem exatamente isso. Quando você discute a maioridade, a redução da maioridade penal, e aí é a pergunta do Wallace, eu vou deixar só três pontos para concluir, que já me mandaram a concluir, na questão da maioridade penal, do que está por trás disso, mais do que uma questão de se atingir a juventude negra, tem uma questão de higienização, tem uma questão de limpeza dos espaços geográficos sociais mais abastados. A questão é exatamente essa. Sabe por quê? Essa é uma delas. Porque onde você pensa que vai ter jovem praticando ato infracional e na sua maioria das vezes? A origem desses jovens, de onde? Da classe média? E esses vão ser tratados diferente, Até foram mostrados aqui como eles estão tratados pela mídia. Então, eles vão estar o quê? Esse garoto que está na rua praticando ato infracional, que não é crime, que hoje é um objeto de ações sociais, etc., ele passa a ser objeto de quem? Da polícia. E na dica, né? Lógico. Então, você vai ter o quê? Um aumento da sociedade negra, masculina, pobre, dentro das cadeias. Você vai aumentar. Não temos dúvidas. Você vai ter um aumento muito grande disso. Por outro lado, vocês acham que a polícia vai dar conta de prender tantos jovens? Não. Aí vem a segunda coisa que também está por trás disso. Quem vai ser incitado para fazer essa perseguição, jovens? As guardas municipais, que terão que ser o quê? Armadas. Também está por trás disso o discurso da venda de armas e munições, que é outra coisa das mais perversas, o culto das armas poderosas e violentas nas mãos dos jovens que estão se matando e acontecem. Acabam também sendo algo. E toda vez que morre um jovem, seja a cor que for, de uma comunidade, da comunidade pobre, na sua mania negra, a sociedade aplaude. Hoje se comemora a morte do Playboy. Ou não? Independentemente da cor do Playboy. O jovem masculino que mora, que da classe média, a chance dele morrer de um disparo é muito pequena. Semana passada, essa semana, semana passada morreu um engenheiro em casa, de uma bala perdida. Não era negro, era um engenheiro. Onde foi? Quintino. Se ele morasse na Vieira Souta, a chave dele ter sido para uma bala perdida era infinitamente menor. Então tememos a minha questão. Agora, como nós, como a nossa, a nossa instituição, está nessas áreas por exclusão, estamos aí nesse processo. Isso é uma provocação que eu faço para as perguntas exatamente do que está por trás da redução da maioridade penal e o que leva a esse mapa crescente de jovens, masculinos, pobres e negros como vítimas de homicídios. Obrigado. 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 Obrigado.